Eu queria agradecer ao Rodrigo que topou dar essa aula e todo mundo que está presente aqui uma segunda noite. Acho que para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas aqui deve conhecer o Rodrigo, mas ele é especialista em medicina paliativa, ele é assistente da UHC na USP, coordenador da equipe de cuidados paliativos tanto do Hospital São Luiz, São Caetano e do Anália Franco. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre avaliação prognóstica em cuidados paliativos, ferramentas validadas na literatura. Então, vou deixar a palavra com você e aí no final ou no meio, como se achar melhor, as pessoas podem ir perguntando. Perfeito. Muito obrigado. Queria agradecer, Veridiana, todo mundo aí do time interdisciplinar de suporte e cuidado paliativo, o convite e a presença do pessoal que está aí. Espero que seja uma troca interessante. Vocês podem ficar à vontade para me interromper, mas no final a gente tira um tempinho a mais para tirar uma dúvida ou outra. Então, começando a falar aqui um pouquinho, só para se alguém puder confirmar se está passando bem. Está aparecendo a apresentação certinho? Está sim. Está bem, está sim. Obrigado, gente. Então, falando bem resumidamente, o que a gente vai abordar hoje nessa conversa? Por que prognosticar? Como prognosticar e quais ferramentas usar? Então, trazendo o porquê prognosticar. A gente traz esse artigo do Daniel e do Fernando sobre tomar decisão em contextos de doenças sérias, doenças avançadas. Talvez vocês já sejam mais ou menos familiarizados, mas ela pode ser resumida em quatro passos. O primeiro passo, a questão da doença, o componente biológico. Segundo, a questão da pessoa, do doente, do paciente, a questão biográfica. O terceiro passo, a situação que você está. Então, qual é a sua equipe? Como as pessoas entendem isso? Quais recursos você consegue e não consegue usar? E o quarto passo, você realmente traçar um plano baseado em tudo isso. É interessante que eles colocam o biológico no primeiro lugar, não que a doença é mais importante que a pessoa, mas se a gente não entende a doença, a gente não consegue deliberar com a pessoa qual o valor mais importante. Então, isso aqui acho que vai muito na mesma linha do que o Diego Gracia defende, de fatos, valores e deveres. Então, por isso, o primeiro passo é a gente entender, esgotar o conhecimento em relação ao diagnóstico, prognóstico e taxa de sucesso dos tratamentos possíveis. Além disso, falando um pouquinho sobre um conceito que é mais ou menos recente, sobre o cuidado paliativo oportuno, a gente entende que o cuidado paliativo precoce é o que foi estudado nos últimos 20 anos, na maior parte dos trials. E é lindo, maravilhoso, melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida. Mas como é feito o cuidado paliativo precoce nesses contextos? Você tem equipes multidisciplinares que acompanham 100% dos pacientes a partir de tal determinado diagnóstico. E a gente, no mundo real, não está muito distante disso, mesmo em países mais envolvidos em relação ao cuidado paliativo, países mais ricos, mas no contexto do Brasil, a gente está mais atrás ainda. E a gente, se for tentar fazer cuidado paliativo precoce para todo mundo, as equipes não vão dar conta. Então, pensando em usar bem o nosso recurso, a gente para de fazer cuidado paliativo precoce, ou de tentar fazer cuidado paliativo precoce, porque é algo um pouco utópico, e tenta fazer cuidado paliativo oportuno. Ou seja, os pacientes têm que ter critérios definidos, mas isso a gente pode fazer junto com algumas triagens, buscas ativas. A gente pode tentar colocar dentro do sistema, dentro do prontuário eletrônico, alguns gatilhos automatizados, e pode usar muito de um recurso ambulatorial para captar esse paciente que está, talvez, em uma fase de terminalidade, mas quando tem uma piora, quando tem um sofrimento maior, ou quando, por exemplo, a doença progride, a gente precisa de ter um pouco mais de discussão em relação ao objetivo de cuidado, plano de cuidado e tudo mais. Então, esses gatilhos são muito importantes e vêm muito dessa capacidade prognóstica da equipe. Falando um pouquinho do prognóstico em diferentes patologias, nem todo mundo tem uma trajetória de doença parecida. À esquerda aqui eu trago essa trajetória de doença clássica, vem lá da Linda, essa publicação do BMJ e do Murray, que é o protótipo da doença oncológica avançada, que às vezes não é possível fazer tratamento modificador de doença, ou até quando o tratamento modificador de doença é feito, mas a doença progride, a gente não tem mais nenhuma linha, nenhuma possibilidade de tratamento específico. Quando o paciente começa a ter uma perda funcional no câncer, normalmente a morte acontece em poucos meses, algumas vezes, poucos anos. Então, é o que a gente chama de uma trajetória mais descendente, mais rápida. Quem trabalha com oncologia vê isso, e isso traz por si só uma questão que o prognóstico precisa de ser feito de uma maneira mais rápida, que é muito dinâmica, e que talvez a gente consiga ter critérios objetivos um pouco melhores. Quando a gente for falar de ferramenta, vocês vão ver que tem muito mais ferramenta estudada e feita pro câncer do que pra outras doenças. Eu tinha trago até aqui, eu tinha colocado a falência orgânica e o contexto da demência, que são as duas outras trajetórias clássicas, mas, sinceramente, por tempo, acho que não vai dar pra gente falar muito de falência orgânica, então eu optei por trazer um outro assunto que eu acho muito interessante, que é o que a gente chama de doente neurológico agudo de mal prognóstico. Então, essa, em inglês, às vezes é chamado de devastating brain injury, hopeless prognosis in neurology, tem algumas maneiras de eles colocarem isso, mas a gente tá falando, aqui à direita, dessa curva, que o paciente tem uma funcionalidade normal, tem uma lesão grave, e ele cai numa funcionalidade muito grande. E aí, depois, você não sabe exatamente qual é a possibilidade de recuperação dele. Existe uma incerteza grande, mas, com o passar do tempo, fica um pouco mais claro em qual trajetória esse paciente está. E a gente pode definir um objetivo de cuidado que, considerando os valores daquele paciente, daquela família, algumas coisas são inecunciáveis. Então, em alguns casos, uma independência, ou pelo menos uma capacidade de dizer assim, autonomia indiretamente, é essencial como valor da pessoa. Em outros contextos, não. Se tiver uma capacidade de interação com o meio externo, isso já é uma vida digna, de qualidade, de significado. Então, por isso, é aquele segundo passo. Mas, nesse contexto de doença neurológica ou de mal prognóstico, você tem uma incerteza inerente. Mas não é porque você tem uma incerteza inerente que você não deve usar ferramentas para tentar te colocar um pouquinho mais em que cenário o paciente está. E, com o passar do tempo, a evolução do paciente começa a te sinalizar mais qual é a trajetória dele. Falando um pouquinho aqui, como prognosticar. Então, como eu disse, a maior parte das nossas evidências vem do câncer. E é interessante a gente trazer aqui dois guidelines, um europeu e um americano, falando sobre comunicação e prognóstico para oncologistas. Isso aqui não são necessariamente guidelines de sociedades científicas de cuidado paliativo. Eles trazem que é importante prognosticar e o guideline europeu, que é mais fresco, que é do ano passado, e tem um pouco mais de particularidade quanto a isso, traz uma visão bem interessante. Então, ele divide os pacientes em pacientes com um prognóstico de meses e que ainda estão recebendo, a gente chama, às vezes, de TMD, tratamento modificador de doença. Aquele paciente que já tem um prognóstico de semanas a meses e não está mais recebendo tratamento modificador de doença e o paciente que já está nos últimos dias de vida e não está recebendo tratamento modificador de doença. Dentro do vocabulário que a gente costuma usar, isso não é tão consensual, mas tem algumas escolas, a gente gosta de colocar isso aqui como terminalidade. Então, o paciente que tem uma doença avançada, prognóstico seja de meses ou talvez alguns poucos anos, mas já é um cenário em que eu não tenho tratamento modificador de doença que consegue controlar bem a doença. Eu poderia falar de terminalidade, o paciente que está em semanas a meses seria o que a gente chama de fase final de vida, e o paciente em dias a poucas semanas ou horas a poucos dias seria o paciente em processo ativo de morte. Ele coloca aqui que nesse primeiro grupo você deve usar o CPS. O que é CPS? Clinical Predictor Survival. É o que ele usa de padrão ouro que a maior parte dos guidelines colocam. É uma avaliação clínica, subjetiva e idealmente multidisciplinar. Então, você não deve usar um score isolado como fator prognóstico e ir comunicar com o paciente. Ele considera que esse primeiro grupo que seria da terminalidade você deve colocar, por exemplo, o ECOG, a performance status dele, mas você pode usar, por exemplo, o score modificado de Glazer, que a gente vai falar um pouquinho, que basicamente é uma maneira de olhar PCR e albumina, que é algo comum a vários cânceres como um fator prognóstico. E aqui ele coloca que seria opcional usar alguns modelos multivariáveis, alguns modelos de agregado. No contexto intermediário, você deve usar o CPS também como primeira escolha, mas você pode usar alguns outros scores, como, por exemplo, o ECOG e PPS. Aqui o PPS, por causa daquela curva, o PPS foi desenvolvido em parte para isso. A gente que é paliativista gosta de usar o PPS para pacientes também não oncológicos, mas quando a gente está falando de não oncológico, ele é muito mais uma questão de performance do que de prognóstico. No câncer, ele tem uma função prognóstica um pouco melhor. Claro que vão ter as suas exceções, mas aqui ele já tem um valor prognóstico um pouco melhor e aqui ele sugere alguns fatores multivariados, como o PPI, o PAP, o PIPs. A gente vai falar um pouquinho mais deles. E aí, falando sobre processo ativo de morte, você deveria avaliar o PPS, porque normalmente essa queda do PPS 30 para 20 para 10 acontece realmente próximo da morte, e ali sinais de processo ativo de morte, de morte eminente. Então, tem algumas ferramentas para tentar colocar isso em números, mas basicamente são aqueles sinais que a gente vê classicamente e que é possível distinguir em alguns cenários algo que é um pouco mais precoce no processo ativo e alguns sinais mais realmente nas últimas horas. Então, você vai ter talvez sinais mais precoce no processo ativo como uma diminuição de ingestão oral, um delírio coativo, que às vezes pode acontecer uma ou duas semanas antes. E você vai ter sinais de últimas horas que vão ser instabilidade hemodinâmica muito grave, uma queda de situação muito importante, mas às vezes também sororoca, gasping, algumas outras coisas que a gente vê realmente nesses últimos dias, nas últimas 48 horas, vamos dizer assim. É claro que isso é um pouco complexo quando você vai na literatura de cuidadosos específicos sobre isso, você vê que nem todo mundo entra em processo ativo, quando entra em processo ativo nem todo mundo faz todos os sinais, alguns sinais podem ser modificados em relativo ao status de hidratação, por exemplo, a sororoca, e pode ser modificado em relação, por exemplo, a profilaxia sororoca como psicopolamina, mas o que é interessante é que ele considera nesse cenário aqui que você não deve usar modelos multivariados sem algum input de avaliação clínica, porque isso tem alta chance de erro. Então, é quase como se os modelos prognósticos são mais úteis para esse momento de fase de plano de vida. Nesse contexto de processo ativo, você pode até usar, tem lá duas ferramentas validadas, mas o ideal é você dar um pouco mais de peso para a avaliação clínica subjetiva. E aí ele coloca como você vai, de fato, fazer isso, né? Depois de você usar as ferramentas, criar um prognóstico multidisciplinar, você tem que começar a conversar com o paciente perguntando o que ele quer saber, considerar se é necessário o planejamento avançado ou não, comunicar de uma forma efetiva, avaliar as emoções e oferecer suporte para conversas futuras. A ideia sobre conversa de prognóstico é que a gente tenha o prognóstico para poder deliberar. Não é que eu vou usar um score e vou chegar e o score disse que esse cara vai viver 63 dias. Eu sento com a família e falo, olha, eu fiz aqui as contas, ele vai viver 63 dias. Vira as coisas e vai embora. Obviamente não é isso. E a ideia na hora de comunicar nem é usar números objetivos. Mas se a gente consegue confirmar uma percepção subjetiva que é mais próxima de anos e meses a anos ou mais próxima de semanas a meses, já é um norte muito importante e muitas vezes a família não tem essa compreensão. A evidência que eu vou trazer aqui também sugere um pouquinho isso. Então, o guideline da ESBO traz além disso aqui é que o valor preditivo positivo da avaliação dos médicos na última semana de vida é de 88%. Então, mostrando que realmente no contexto de processativo a avaliação subjetiva é muito boa e é interessante, tem alguns estudos que tentam estimar a acurácia prognóstica entre médicos com menos experiência e mais experiências, entre médicos paliativistas e oncologistas. Tem uma tendência, talvez, dos médicos paliativistas terem um prognóstico melhor isso pode ser discutido porque muitas vezes eles entram em contato com a família e com o paciente num contexto mais final e a gente sabe que muitas vezes um contexto de muito tempo de vínculo é possível você acabar projetando alguma coisa e tendo um prognóstico um pouco mais otimista. Mas o que eu acho muito interessante é que um dos estudos que ele cita mostra que as enfermeiras de paliativistas têm uma acurácia maior ainda do que os médicos paliativistas. Então, reforçando essa questão que essa tomada de decisão, essa deliberação tem que começar por uma avaliação subjetiva prognóstica de toda a equipe multidisciplinar. Trazendo um pouco para o guideline americano, eles não têm um guideline tão novo nem específico sobre o prognóstico, mas eles têm esse guideline de comunicação e eles colocam que, por exemplo, uma recomendação é você entender o quanto o paciente sabe da sua doença, sabe do prognóstico e dos efeitos dos tratamentos até agora e quais são os objetivos de cuidado e as preferências de tratamento. E é interessante que eles colocam incluir a ideia de um cuidado focado em sintomas ou um cuidado focado em qualidade de vida como, por exemplo, uma abordagem de cuidado paliativo ou hóspice junto com ou como alternativa para tratamentos específicos de doença dependendo do cenário do paciente e dos objetivos de cuidado. E eles colocam que a ideia seria começar a falar sobre preferências de cuidado de fim de vida no início da doença terminal. Então, se a gente está pensando que o paciente está entrando nesse cenário de últimos meses, últimos anos, talvez, dois anos, você, no primeiro mês que percebeu isso, você deveria começar a discutir prognóstico e cuidado avançado. Isso, novamente, não é uma recomendação de paliativistas, é uma recomendação de oncologistas americanos. Então, a gente vê que talvez está um pouco distante da nossa realidade. Isso tem vários fatores, isso é uma mudança cultural, não é uma crítica. Mas eu acho que é interessante a gente observar isso e tentar trazer pra nossa realidade e aos poucos mudança. Então, é interessante falar sobre otimismo, né? Isso daqui é uma revisão do JAMA muito interessante que eles tentaram ver a percepção de médicos, aqui são médicos generalistas, em relação a algumas intervenções, seja de, por exemplo, rastreio de câncer, algumas questões de IGO, alguns manejos de doença cardiovascular, ou algum uso de algumas medicações, e eles colocaram se as pessoas entendiam bem o benefício ou não. e aí, no azul médio aqui, a gente tem a parte dos médicos que acertaram o benefício. A gente tem azul claro, aqueles que entenderam que tinha menos benefício. Em azul escuro, aqueles que entendiam que tinha mais benefício. E a gente vê, por exemplo, em relação ao uso de medicação, como a maior parte das pessoas, dos médicos entrevistados, superestimaram o benefício. Então, a gente tem um viajação. A gente entende que se a gente faz uma coisa, um tratamento, uma medicação, eu vou gerar benefício para o paciente, mesmo que talvez a evidência não seja essa, porque a gente desconhece a evidência, a gente tem vieses cognitivos para entender que o que a gente está fazendo é importante, está trazendo um benefício. Então, a gente vê que existem alguns casos de subestimar o benefício, mas, em geral, o que acontece com mais frequência é você subestimar um malefício ou você superestimar um benefício. Então, a maior parte dos médicos, quando erram, erram no cenário de que o que a gente está fazendo é bom. Então, eu acho interessante. Falando especificamente sobre oncologia, tem alguns estudos, esse estudo é mais específico de câncer gástrico, mas eu achei interessante que essa curva mostra um pouco do que outros estudos colocam também. Então, aqui seria a sobrevida estimada em azul e em vermelho a sobrevida observada. A gente percebe que aqui a gente está em meses. Então, se a gente traçar talvez aqui no meio, nos primeiros cinco meses, os médicos tendem a ser mais otimistas. É interessante a gente ver que quase ninguém falou que aqueles pacientes iam morrer nos primeiros dois, três meses. Porque isso é muito difícil. Esse momento da fase final de vida é difícil para eles entenderem. Mas, em relação ao contexto médio, longo prazo, eles foram até um pouco mais pessimistas. Tiveram pacientes que sobreviveram mais do que eles imaginavam. Nessa coorte, nesse estudo aqui, nenhum oncologista colocou que o paciente viveria mais do que? 18 meses aqui. Tiveram uma proporção talvez de 10% de pacientes que sobreviveram nisso. Isso é interessante porque isso vem muito dos estudos focados no benefício da quimioterapia. Ah, quanto que tem de sobrevida geral? Quanto tem de sobrevida livre de progressão? Os oncologistas se estudam muito e sabem muito isso. Muito melhor do que o nosso coletivista. Então, essa percepção prognóstica de médio e longo prazo é muito acurada. Às vezes até um pouco pessimista, mas em geral muito acurado. O que às vezes é esse momento da fase final de vida que pode ser difícil de compreender. E aqui é interessante que eles usaram nessa mesma coorte alguns outros sinais que a gente vai ver aqui como possíveis ferramentas e eles viram que as ferramentas que seriam mais correlacionadas realmente com o tempo de sobrevida foi a estimativa o tempo estimado ou seja, o CPS mas tendeu aqui na análise univariável tinha uma relevância estatística mas se a gente fizer a correção não tinha mas muito próximo do limite a o que ele chamou de NLR que é dividir o total de neutrófilo sobre o total de linfócito que basicamente é uma tendência que a gente vê que a linfopenia no câncer tende a ser marcador de mapa hipnóstico. Aqui o ECOG mas aqui ele traz também uns cortes de qualidade de vida que vão se relacionar muito bem então o paciente perde função onde ela perde qualidade de vida e isso está relacionado a um prognóstico pior em relação ao número dos sítios de metástase o paciente que é mais tem uma extensão de doença maior tem uma sobrevida pior do que aquele que é óleos metastático e aqui eles usaram algumas outras avaliações específicas do câncer gástrico e não teve nenhuma relevância nenhuma diferença relevante. até aqui tudo bem pessoal não sei se alguém quiser fazer algum comentário ou dúvida eu vou seguindo então qualquer coisa podem levantar a mão podem parar então olhando um pouquinho a gente vê que os médicos tendem a ser otimistas será que os pacientes e cuidadores também são otimistas? Então aqui eles fizeram uma avaliação entre o cuidador e o oncologista em relação ao prognóstico e aqui a gente teria uma curva rock então o ideal essa curva seria 100% acurada se ela fosse um ângulo reto então quanto mais próximo desse ponto aqui a gente está melhor é a acurácia colocando uma coisa super simples aqui para não entrar em muito detalhe a gente vê e aqui no meio seria uma jogar uma moeda para cima seria totalmente aleatório a gente vê que a percepção do paciente é muito próxima da aleatória bem ruim a percepção do cuidador parece ser um pouco melhor que a do paciente mas também nem tanto e a do oncologista é melhor mas também ainda com uma acurácia não tão boa e o que é interessante é quando a pessoa acaba errando quando há uma estimativa que não bate com a realidade será que ela foi pessimista demais ou otimista demais e a gente vê aqui que considerando os pacientes e os cuidadores 50% dos erros são em relação ao otimismo já os oncologistas não nessa coorte que a gente estava vendo um tempo de sobrevida maior eles até foram mais pessimistas do que otimistas quando erraram mas eles acertaram uma proporção bem importante então é interessante entender que há essa tendência ao otimismo entre os pacientes e os cuidadores e a gente não quer tirar esse otimismo dele mas a gente tem que tentar entender se será que eu estou sendo um pouco contaminado um pouco enviesado pelo otimismo do paciente e um otimismo enfim otimismo espiritualidade etc ajuda muito o prognóstico em relação a meses e anos mas no contexto de semanas ou horas ou dias em geral essa percepção clínica subjetiva é muito importante como a gente viu até agora e aqui é um outro estudo que não era especificamente em relação a cáncer gástrico e era bem interessante nessa janela mais longa sobre como que a percepção de sobrevida era diferente então aqui em azul a gente tem os oncologistas então aqui eu não estou vendo a curação só estou vendo percepção no mesmo momento entre um cuidador e um e um e um oncologista é interessante que você vê que a percepção do oncologista acaba seguindo uma distribuição normal você tem alguns pacientes que ele considera que pode morrer em meses mas a maior parte ali vai estar entre um ano e dois anos e tem ainda alguns pacientes que ele dá um prognóstico melhor os cuidadores não os cuidadores parece que a curva normal deles está enviesada aqui para infinito então é muito difícil poucas pessoas nesse coorte expressaram uma percepção de que a sobrevida seria mais curta então aqui eu não sei quantos oncologistas acertaram mas baseado em todas as evidências que a gente tem que os oncologistas tendem a acertar bastante provavelmente o que está acontecendo aqui são que os cuidadores estão errando bastante porque não conseguem visualizar imaginar esse cenário de sobrevida mais curta e aqui um trabalho específico acho que é muito interessante que ele colocou um traço de otimismo então eles fizeram avaliações psicológicas em relação a personalidade e viram pessoas que tem traços de serem otimistas e aquelas pessoas que estavam sendo otimistas enquanto ao prognóstico específico e eles viram que os pacientes que tinham traços de otimismo ou tinham um otimismo no prognóstico acabavam influenciando a superestimação do CPS do médico ou seja quando o médico dá um erra para mais parece que isso está relacionado ao paciente ser muito otimista ou estar muito otimista ao diagnóstico claro que é um N pequeno uma metodologia complexa mas eu acho interessante um trabalho específico que mostra isso e principalmente aqui em relação ao traço de otimismo esse estudo mesmo com N pequeno teve força suficiente para sugerir que isso é verível claro que é uma linha de pesquisa que deve ser mais aprofundada mas eu acho muito útil essa constatação empírica de algo que nos parece real mas que se a gente não vê o número a gente não consegue confirmar falando um pouquinho também aqui do contexto desse contágio a gente percebe que esse é um outro estudo que eles avaliaram se o paciente tinha em quais pacientes a estimativa de vida estava maior do que 90% para o tempo específico aí eles usaram dois cortes seis meses e doze meses e eles viram aqui a estimativa do paciente e do oncologista e eles perceberam que quando o paciente expressava mais esperança ou otimismo isso influenciava de uma maneira significativa a chance do médico superestimar a expectativa então em dois estudos diferentes com metodores diferentes claro que pequenos e limitados mas apontando na mesma direção e aí uma velha máxima que é interessante a comunicação não é o que você fala é o que o outro entende então aqui tem alguns estudos sobre isso sobre você observa uma comunicação de um oncologista de um médico com um paciente e tenta observar o quanto que ele compreendeu e captou depois daquela comunicação e aqui eles colocaram a diferença entre a expectativa de vida que o médico falou e o que o paciente lembrava que ele tinha falado e aí a gente vê que a maior parte dos pacientes aqui é a mediana da variação então quando você coloca em nove a doze meses quase não tem variação menos zero dois muito próximo quando você coloca mais que doze meses em geral eles erram tiram um ano de sua vida ali mas a maior parte dos pacientes que recebiam um prognóstico de zero a três meses entendiam que o prognóstico poderia ser quatro meses maior do que isso e aqui é interessante que eles perguntaram para os pacientes o que é importante para vocês então a partir do momento que o médico colocava como uma expectativa de vida menor do que doze meses eles perguntavam N coisas aqui a pessoa falava sim ou não e aí eles colocam a gente vê que a maior as coisas que mais estão relacionadas ao último ano de vida ou seja as expectativas da conversa dos pacientes que eles têm claro que é na cultura americana talvez um pouquinho diferente da nossa realidade mas que nesse corte que eles trazem o que é mais relacionado com o último ano são discussões sobre o fim de vida esse entendimento que a doença é terminal e aí aqui a gente tem lá no contexto americano muito alto a tendência a vontade de que o médico te diga qual é a expectativa de vida isso a gente tem que entender culturalmente não é porque lá é muito assim que é que vai ser a gente precisa também estudar isso na nossa população mas a gente vê no dia a dia que muitas pessoas querem sim saber e aí às vezes se a gente recebe essa informação direta e responde de maneira direta a gente pode estar perdendo uma chance de acolher alguém mas se a gente recebe essa pergunta direta e foge talvez eu também não estou dando informação que essa pessoa precisa para se planejar para se viver da melhor maneira possível o tempo que ela tenha talvez pode ser menor e é interessante também várias coisas aqui são sempre ativas mas essa que tem maior relação também aqui é a entrada em estudos clínicos então também uma discussão muito grande é os pacientes que estão entrando em estudos clínicos principalmente fazem com alta chance de não ter benefício estão entendendo de verdade o que é aquilo e estão entendendo que existe uma outra alternativa que seria cuidado 100% em controle dos sintomas existem outros artigos outras evidências que sugerem que talvez não que tem um momento em que talvez aquela autonomia não está sendo tão bem exercida porque o paciente está em um cenário meio que de desespero e por mais que o médico fale para ele todas as coisas ele não absorve tão bem isso desculpa aqui cortou um pouquinho mas seria concordar sempre o oncologista o cuidador e o paciente é uma outra coorte mas eles tentam ver aqui e eles mostram que o paciente e o médico tendem a não concordar muito o paciente e o e o cuidador também segue mais ou menos essa mesma tendência e que entre o cuidador e o paciente nessa população muita gente não concordou então e eles colocam aqui nos resultados eles colocam que a discussão de prognóstico foi uma omissão frequente com pacientes e cuidadores mais com maior probabilidade de concordar entre si que o oncologista não trouxe aquilo porque às vezes isso acontece você está conversando com um médico com um familiar e um cuidador perdão um paciente e um cuidador às vezes você está falando aquilo ali é um cenário de uma má notícia mesmo com uma boa técnica de comunicação é uma tonelada de informação às vezes ele não vai lembrar do que foi falado e aqui o que é interessante é que eles mostram que tanto o cuidador quanto o familiar concordam que não foi falado tão bem ou tão claro sobre prognóstico então algumas algumas evidências sobre comunicação que tem muito a ver com prognóstico então falando um pouco lá sobre a percepção subjetiva se a gente fala poxa a percepção subjetiva é o padrão ouro tem alguma maneira específica de usar ela então uma coisa que eu gosto muito e que enfim a literatura traz como uma boa ferramenta é a pergunta surpresa então talvez você já tenha ouvido falar existe uma há mais ou menos 20 anos publicações sobre isso já tinha que ter algumas meta-análises grandes como essa daqui que eu estou trazendo que tentam ver a acurácia de uma resposta simples você se surpreenderia se esse paciente falecesse em X tempo normalmente a pergunta clássica está relacionada há 12 meses um ano mas você pode fazer uma variação para um mês para 10 dias para um dia para uma semana e em geral ela tem uma boa especificidade e uma baixa sensibilidade o que isso quer dizer ela é uma boa ferramenta de triagem em geral a pergunta surpresa é usada como isso como uma ferramenta de triagem mas existem algumas maneiras de você melhorar ela você pode usar ela inicialmente depois tentar usar alguma ferramenta mesmo que de triagem mais objetiva como por exemplo o Speak ou o GSF ou o Neckpal você pode usar uma pergunta surpresa inversa uma pergunta surpresa reversa tem algumas maneiras de escrever na literatura tem um grupo da Holanda que publica muito sobre isso que olha basicamente o seguinte você responde eu surpreenderia se esse paciente falecesse em um ano não me surpreenderia ou seja esse paciente tem uma chance razoável de falecer em um ano aí você pergunta o contrário se eu surpreenderia se esse paciente estivesse vivo daqui um ano tem um paciente limítrofe que eu não me surpreenderia se morresse mas também não me surpreenderia se estivesse vivo eu acho que ele pode viver um, dois, três anos mas eu sei que uma intercorrência aguda uma progressão da doença pode levar onde você achou a obtender nesse ano quando você fala sim para uma e não para a outra você acaba melhorando a sensibilidade dessa resposta então o que é interessante também ele traz aqui que a área sobre a curva comparado a pacientes não oncológicos é pior o que quer dizer a percepção subjetiva dos médicos tende a ser mais acurada em pacientes oncológicos e aqui estou falando de uma meta-análise grande mais de 10 mil pacientes mas na prática no dia a dia a gente vê isso tem menos ferramentas e são ferramentas que tem uma uma performance pior então aqui falando um pouquinho sobre o que afetaria o CPS essa percepção clínica é interessante aqui à direita eles colocam o previsto e o observado numa outra coorte e aí a gente vê aqui na linha seria o que está exato para baixo é o que está pessimista e para cima é o que está otimista nessa coorte houve mais otimismo e é interessante que eles correlacionam aqui a experiência do médico e a vínculo forte como fatores que diminuem a nossa curação então falando um pouquinho de escalas e ferramentas objetivas trouxe aqui um artigo que mostra um pouco o recorde do CPS que são talvez as ferramentas mais antigas o CPS é uma ferramenta da década de 70 os oncologistas gostam muito ela tem alguma relação com o PPS mas não é perfeita e ela tem assim a capacidade de prognosticar mas a gente vê aqui que ela tem uma diferença grande no início mas por exemplo você coloca aqui que o PPS de 10 que seria o pior que a descrição dele é praticamente processo ativo de morte você ainda tem uns 20 15 20% que vivem um mês então você tem um escape ali que faz parte e o ECOG também o ECOG ele é menos granular então ele divide muito bem quem está lá com a performance boa uma alta chance de viver é um ano quer dizer aqui um mês mas o ECOG 3 para o 4 você tem uma janela muito grande às vezes o PPS ou o KPS consegue ser um pouquinho mais fino nisso o que é 3 o que é 3 um pouquinho mais o 4 um pouquinho menos e tal aqui trazendo um estudo se eu não me engano esse estudo até era brasileiro eu tenho um do INCA que viu praticamente a mesma coisa que eles olham algumas variáveis objetivas então eles olham aqui na letra A PCR letra B relação PCR albumina letra C leucócito letra D neutrófilo letra E relação neutrófilo linfócito e MGPS amortified glasgow pulmonoscoscore que avalia também o PCR albumina mas tem cortes específicos então a gente percebe aqui que todos esses marcadores tem uma capacidade discriminatória boa se a gente olhar aqui a força estatística do NLR não é tão boa você até vê que no final as curvas começam quase a tocar mas nos outros você consegue dividir um pouco então não é uma coisa isolada mas é mais uma coisa para a gente ver será que aí a gente percebe com frequência às vezes a gente vai avaliar um paciente que pela história está progredindo doença você acha que pode estar entrando em fase final de vida a gente não tem uma albumina recente não que a albumina vai mudar totalmente a conduta se o paciente já estiver numa fase final de vida avançada no processo ativo não faz sentido coletar mas se eu estou bem na dúvida será que esse paciente vai ter seis meses um ano ou esse paciente vai ter três meses um mês talvez entender como é que o PCR e a albumina dele pode ser útil e é muito frequente que a gente vê a PCR alto o pessoal entender com uma certa piora de doença uma piora de funcionalidade queda do estado geral está infectado você trata você vê que o PCR não baixa o PCR é muito mais inflamatório do câncer ou até às vezes ele baixa sim mas baixa até um limiar que não baixa mais então você tem que entender que aquele é o PCR basal do paciente e usar por exemplo isso nos scores que levam em conta esse marcador então falando um pouquinho dessas variantes eu trouxe aqui só uma revisão que mostra como você pode fazer então o que eles chamam da relação essa dividida literalmente o PCR por albumina você pode fazer o score de Glasgow clássico que era albumina maior PCR maior do que 10 e albumina menor que 3,5 então aí você dá um ponto para cada um desses que ele pontua e você tem o score de Glasgow modificado que ele dá o corte ele muda um pouquinho o corte ele dá mais pontos quando você tem na verdade eu acho que o score modificado a referência dele é que ele dá uma curaça melhor nesses pacientes que estão com score 1 e 2 você tem aqui o que ele considera de score modificado de alta sensibilidade você talvez mudaria o PCR do corte de 10 para 3 e ele coloca também o PCR de Glasgow o score prognóstico de Glasgow ajustado que considera o PCR e albumina de 3,9 como um primeiro ponto depois albumina 3,0 então é interessante essas variantes é uma coisa que a gente pode aprofundar muito mas basicamente o que é a ideia marcadores inflamatórios estão relacionados a prognóstico do câncer e escolher uma ferramenta eu sinceramente gosto bastante com alguma frequência o score modificado de Glasgow no próprio guideline da ESMO ele sugere mas é interessante saber que existem outros e que talvez em algum cenário você pode querer usar um corte diferente para ser um pouco mais acurado quando eles falam de ferramentas agregadas você tem o PPI o PAP e esse é um recurso que eu gosto muito vocês já ouviram falar do Predict Survive o Predict Survive é um site que agrega várias ferramentas prognósticas você vai respondendo aqui no site e ele calcula automaticamente todas essas ferramentas aqui ele é um site sem fim criativo que é desenvolvido pelo Rui David Rui lá do MD Anderson e a gente usa com bastante frequência que dá um norte você vê que se há uma concordância entre os scores e sugerem mais meses você fala tá bom esse cara não deve estar em fase final de vida mesmo se a maior parte dos scores jogam ele pra semana você fala poxa ele deve estar em fase final de vida e é interessante que ele coloca que se você tiver muitos scores que jogam pra dias ele te dá uma sugestão de processo ativo de morte e te dá até te redireciona pra uma outra ferramenta de sinais de processo ativo de morte é um outro agregador que na verdade assim é uma ferramenta agregada ali a gente tá falando de um agregador de várias ferramentas multivariáveis aqui é uma ferramenta multivariável mais recente que tem estudos vou mostrar um pouquinho melhor a curácia é o PIPES então o PIPES foi desenvolvido A que não leva em consideração o laboratorial e B o PIPES A não tinha uma relação muito boa o PIPES B usando alguns dados laboratoriais mostrou uma curácia legal e ele é dividido em 14 dias ou seja duas semanas e 56 dias ou seja oito semanas dois meses então o que é interessante você colocar que eu consigo falar qual é a chance do paciente ele sugere dar aqui um input que é aproximado não é perfeito mas que é útil de qual a chance do paciente sobreviver duas semanas e qual a chance de sobreviver dois meses então é bem interessante às vezes eu faço PIPES e os perigos de survival junto para poder dar um pouco mais de formação e aqui são as curvas então aqui é o que foi observado em mais escuro e o que foi esperado pelo score você vê que tem uma acurácia boa claro que vão ter cenários aqui que erram mas eles andam muito próximo em relação aos 14 dias ele até parece ser um pouco mais acurado e os 56 dias tem sim uma variação mas você vê que a variação é sempre pequena então como a gente na ideia não é chegar e pegar isso para a família e falar seu pai tem 88% de chance de morrer em dois meses não é isso é entender como está para poder chegar para uma conversa um pouco mais bem eu tenho evidências mais sólidas que realmente essa progressão de doença é importante isso está causando repercussões de funcionalidade de marcadores inflamatórios de funções orgânicas e provavelmente esse cara vai ter um tempo de vida mais curto eu preciso de deliberar em relação ao plano de cuidado agora aqui uma evidência muito interessante então o que às vezes eu considero alguns marcadores de fase final de vida ou seja das últimas semanas a gente tem obstrução de testemunidade maligna claro que em alguns casos de exceção a gente poderia entender um pronóstico um pouco maior mas tem uma revisão bem grande um estudo retrospectivo bem grande da MDN são sugerindo que os pacientes que tem obstrução antes da maligna via de regra não tem benefício da quimioterapia e do ANPT como uma ponte para a quimioterapia e mesmo quando eles chegam na quimioterapia eles acabam perdendo tempo de sobrevida fora do hospital eles passam maior parte do tempo no hospital o derrame para a maligna que a gente vai falar daqui a pouco e aí percancemento e malignidade aqui é um estudo uma corte brasileira um estudo publicado pelo ICS que eles colocam a sobrevida dos pacientes que tem percancemento e malignidade a gente vê que a gente tem a esquerda em verde que não recebeu quimioterapia você vê que virtualmente todos os pacientes morrem em menos de um ano e você tem uma queda muito drástica se você colocasse a mediana que está ali no 0,5 ou seja 50% dos pacientes o tempo de mediana é 44 dias ou seja um paciente que tem percancemento e malignidade se não for fazer quimioterapia provavelmente tem 44 dias de aumento ou menos estatisticamente falando tem uma chance maior de ter menos do que 44 ou menos do que 45 do que mais e mesmo se a gente jogar esse corte um pouquinho para o lado ali quase 80% de mortalidade em 60 dias então aquela coisa de o contexto de fase final de vida é a necessidade de definir um plano de cuidado mesmo que o paciente seja candidato a ir para casa esteja bem com sintomas controlados a chance dele retornar e de virar óbito em pouco tempo é muito grande eu preciso de amarrar um plano eles colocam para os pacientes que não que tem possibilidade de fazer quimioterapia até tem uma sobrevida um pouco melhor mas também vamos falar um pouco mesmo em quem faz quimioterapia você tem ali a mediana próxima de 200 300 dias então se tem percancemento e faz químio metade dos pacientes morrem em um ano então o prognóstico é muito ruim e aqui eles correlacionam outros fatores e a única coisa que tem uma correlação estatisticamente significativa é a presença de hipercalcemia pós-químio ou seja quem tem hipercalcemia da malignidade e não faz químio morre em pouco tempo quem tem hipercalcemia da malignidade faz químio e volta a ter hipercalcemia não baixa o cálcio morre em pouco tempo então é um marcador muito importante para a gente pensar falando um pouquinho de derrame do plano maligno a gente às vezes não avalia não fica tão preocupado quanto a isso mas é um marcador de prognóstico muito pior e a gente tem duas ferramentas que foram desenvolvidas também aí nas últimas décadas mais ou menos que sugere uma estratificação de risco para esses pacientes então você tem o lente que aqui a gente divide em baixo risco risco moderado e alto risco então em quem tem aqui A e B são dois cortes diferentes na Inglaterra eles desenvolveram isso em cortes paralelas para ver se seria parecido e a gente tem uma sobrevida mediana em quem é cliente alto risco também de 44 dias em uma corte e 50 dias não ou seja esse paciente provavelmente está em fase de vida provavelmente vai morrer nos próximos dois, três quatro meses aqui a gente vê em quem é alto risco quase ninguém passa de meio ano então a gente tem um outro marcador de muito mal prognóstico e o promise é um outro score nessa publicação deles eles até comparam especificamente com o lente ele é um pouco melhor ele é muito melhor ele estratifica ABCD e aí esse D realmente é um paciente que tem uma sobrevida muito, muito curta então são dois scores simples que ele é um ponto basicamente do tipo do câncer o lente com certeza usa o LDH do líquido plural mas muitas vezes a gente está coletando isso para poder fazer critério de light o LDH tanto sério quanto penal já é relacionado a prognóstico em vários cenários eles usam às vezes o NLR a questão da linfopenia da relação neutrófilo do linfócito mas muitas vezes ele vai usar basicamente eles usam o ECOG também então é uma maneira de você agregar algumas coisas em quem tem terramo teoral maligno novamente é um pouco parecido com hipercalciamento da malignidade que mesmo quem tem terramo teoral maligno de baixo risco seria aqui o lente azul ou o promissial nessa corte aqui que eles seguiram um pouco mais de um ano mais de metade de morte um ano mesmo o paciente que tem um prognóstico melhor a gente ainda está falando do cara interminalidade mas muitos desses pacientes que tem um lente ou promissial do risco a gente está falando de últimos meses mudando um pouquinho de chave falando um pouco agora de neuropatago de mal prognóstico a gente já mostrou naquela curva lá em relação a essa incerteza e aí eu vou trazer aqui um score que eu acho bem interessante que é para AVC e Scheme é uma das coisas que a gente vê com maior frequência super prevalente e claro que a gente entende que tem uma plasticidade cerebral que você precisa de tempo de 3 a 6 meses para entender o quanto vai ser de recuperação que a reabilitação é essencial mas existem uns cenários muito catastróficos algumas vezes a gente fala de AVC maligno gostei cerebral média tem algumas outras maneiras de avaliar mas esse score é que ele leva em consideração o tipo se é um AVC lacunar ou não se é um AVC de pós-posterior o NH que está relacionado à gravidade e alguns fatores de risco e idade para prognosticar a mortalidade e a funcionalidade então aqui também foram duas cortes na verdade aqui à esquerda se eu não me engano é mortalidade de 30 dias se a direita é uma mortalidade de um ano você vê que a relação entre observado e predito é muito boa mas não é perfeita você tem aqui outliers e tal mas mesmo quando há um erro não é um erro grotesco ou seja é um score útil para nos nortear e como ele funciona eu vou voltar depois ali só para explicar ele é essa ferramenta online você vai lá a Sorcan que é um consórcio canadense e coloca aqui os dados então NIH de entrada idade sexo tipo do AVC se ele tinha algum fator de risco que é interessante que ele vê o cara que é dialítico o cara tem câncer ele coloca glicose na admissão mas seria uma maneira de avaliar se o paciente tem diabetes ou diabetes pelo menos controlada algo assim e se ele já tinha uma dependência pré-admissão isso é altamente positivo dele ter uma dependência da pós ele aqui divide é interessante que lá no Canadá eles acabam tendo um sistema mais integrado então eles colocam aqui de morte ou institucionalização o que eu entendo como institucionalização alta dependência paciente dependente para BVD paciente não vai sair da cama é uma maneira da gente trazer para a família e disability se ele é aquele cara que não consegue voltar à vida normal mas consegue talvez viver em casa com a ajuda de uma família para a gente ter ali uma dependência parcial para BVD algo assim mas é interessante que quando você coloca aqui ele te dá um número então um número puxa acho até que eu nem cortei aqui no print ah não está aqui a score de 193 e aí ele te coloca isso daqui por si só já é um número que é interessante então como parece ser a prática lá eu fiz um estádio de neurologia muito tempo em Toronto e eu vi algumas discussões sobre essa como essa mas o que eles fazem eles calculam isso antes de etambolizar o paciente e eles colocam se a score é muito baixa vamos embora alta chance de benefício se é intermediário vamos fazer mas vamos ter um pouco mais de atenção porque o a score também está relacionado com o maior evento hemorrágico maior com a transformação hemorrágica significativa e se o a score é maior do que 200 eles colocam aqui cuidado não é que isso é proibido de etambolizar mas talvez o risco seja maior do que o benefício a proposta porque aqui ele está falando a chance de um desfecho favorável coloca o ranking modificado 0 a 2 claro que isso é muito relativo às vezes um paciente que está vivo com dependência ainda é muito valor então poxa se tem uma chance de aumentar a minha chance de sobrevida mesmo que com a autodependência eu posso trombolizar ele sabendo que ao trombolizar aumenta o risco de hemorragia e tudo mais mas o que é interessante aqui a gente usa isso aqui com alguma frequência não no contexto de trombolizar ou não mas o paciente foi trombolizado ou não ou fez uma trombectomia ou não a gente já está ali no primeiro mês dois meses a gente percebe que ele está ou com desordem de consciência muito importante ou com intercorrências funções orgânicas outras coisas que já apontam num cenário de maior chance de desfecho ruim e aí a gente fala vamos pensar quando esse cara chegou aqui qual que era a taxa base dele antes de acontecer esses eventos após acontecer o ABC mas antes de acontecer por exemplo uma infecção outras coisas aí eu já tenho uma noção poxa o melhor cenário para ele aqui nesse caso que nem é um caso tão ruim de 21 78 anos você coloca que o desfecho de morte ou dependência parcial é 90% então se esse paciente agrega coisas piores será que ele não está caminhando para aquele cenário do poor outcome que provavelmente ele vai estar nessa parte que tem uma mortalidade um ano ou algo assim então é uma maneira também de nos nortear em relação ao prognóstico trazendo pensando em AVC hemorrágico a gente tem dois escortes o ICH e o FUNC o ICH ele foi desenvolvido nesse estudo foi validado de algumas outras maneiras em alguns outros cortes mas ele é bem simples ele coloca o volume de sangramento localização do sangramento e tem uns cortes para a idade e ele te dá esse número de uma 6 mas em todas as cortes nunca teve um paciente 6 uma 4,3 com 5 para baixo e a mortalidade de pacientes principalmente 3,4,5 é muito alta e aqui é uma mortalidade vista de 30 dias então em alguns casos a gente vê uma contraindicação à abordagem cirúrgica baseado no NIH muito alto mais valor do paciente a ideia não é usar o NIH de uma maneira absoluta mas levar isso daqui é um dos componentes que vai levar para o meu primeiro ponto lá da tomada de decisão aí o segundo é ter que conhecer essa pessoa e entender o que é valor para ela e aí entender onde eu estou e entender o plano mas é uma ferramenta que depois sofreu algumas críticas em relação a tanto ele não avaliar a funcionalidade tanto a acurácia de mortalidade não ser tão bom porque enfim também a gente entende que esse estudo foi desenvolvido em 2001 a gente tem uma grande mudança na neurointensivismo desde então a gente tem muitas estratégias de controlar complicações pós-AVC então é questionado será que esses dados ainda são válidos e tal algumas cortes mais recentes sugerem que pelo menos essa distinção de quem é 0 1 e 4 e 5 é sólido mas é uma crítica que existe e aqui olhando o FUNC eles também olham o volume só que aí eles se certificam em 3 pontos idade em 3 pontos localização em 3 pontos Glasgow de entrada o Glasgow na cena e até chugnativo prévio e aí ele divide em alguns percentis e ele coloca aqui em preto ele está falando se eu olhar para todo mundo qual a prevalência de pacientes que tem esse desfecho de dependência e se eu olhar para quem tem só quem sobreviveu porque ele correlaciona um pouco com o ICH ele tenta ser um pouquinho mais ele abre um pouquinho ali o meio mas o paciente que tem o FUNC alto já tem o CH alto então pensando paciente que não morre qual a chance dele ficar independente a gente vê que os pacientes que tem um score mais alto tem uma alta chance de ficar dependente aqui o corte que eles usaram foi de 90 dias falando um pouquinho entre os hemopatos agulomoprognósticos que sofrem TCE talvez é um cenário que a gente tem mais dificuldade para prognosticar se a gente pensar em se a gente pensar em se a gente falar patianóxica talvez seja um estado que tem alguns sinais muito específicos e algumas sugestões de um prognóstico muito ruim no início você tem os ABCs ali como intermediários talvez o TCE você precisa de muito tempo para afirmar que o paciente por exemplo está no estado legislativo permanente e se você for atrás da literatura essa literatura é complexa mas está daqui 70 80, 90 você tem pessoas que passaram por TCE foram dadas como um estado legislativo e tiveram um despertar super tardio isso ainda é mesmo quando você tenta corrigir para será que isso foi bem registrado será que era um estado legislativo mesmo não era um estado mínimo de consciência não era algum outro nível de subconsciência um pouco melhor mas mesmo considerando isso ainda é algo esse despertar tardio e recuperação de funcionalidade ainda é algo estatisticamente muito incomum e a gente na deliberação é aquela coisa meio que do milagre às vezes a pessoa fala mas você nunca viu isso acontecer já vi um caso assim tem descrição de caso pode acontecer mas seria um milagre é uma coisa tão difícil que não dá para a gente mensurar aqui como regra e tal e o que é interessante são esses dois escolhas para tentar olhar também a funcionalidade de sobrevida eles usam avaliações clínicas laboratoriais e de tomografia e aqui a gente tem a calibração esse estudo específico é do impact não, esse é do crash e ele olha aqui sobrevida de 14 dias e 6 meses na coorte original e depois eles usaram uma outra coorte que é exatamente do próximo score que é o impact e validaram e a gente vê que é uma é uma curaça boa né aqui a linha reta seria o ideal e a linha tracejada juntando a tendência desses dados observados então não é perfeito mas é muito bom e aí aqui a gente está falando do impact então foi interessante foram estudos em coortes diferentes com números diferentes mas que aconteceram meio que simultâneos depois eles trocaram os coortes e avaliaram e aí a gente tem aqui também a capacidade de discriminação então conforme o core é o básico que é só o clínico o estendido é o clínico mais na tomografia e o lab é clínico de tomografia e laboratório então a gente vê que isso tende a melhorar se você consegue fazer um score completo ele tende a ter uma habilidade discriminativa melhor mas em geral a gente está falando de números bons a gente está falando de tudo na casa de 70 80% então não é um score perfeito mas é um dado interessante para a gente ter então às vezes a gente vê pacientes que enfim no contexto do HC que eu estou lá a gente tem bastante trauma e tem uma ideia assim preciso esperar dois anos para poder falar qual é o prognóstico do paciente só que primeiro foi um evento gravíssimo desde o primeiro momento que eu poderia calcular que já é bem difícil de ter uma recuperação funcional e segundo que nesse sei lá um ano e meio que ainda não chegou em dois anos acontece um monte de outros problemas o paciente tem vários outros problemas não relacionados necessariamente à lesão neurológica então você começa a agregar isso que é um modelo meio baiesiano de entender que as coisas estão relacionadas e que o cara que tinha um prognóstico pior agora está pior está pior e talvez é o momento de falar com a família olha a gente imaginava não tinha certeza a gente não chegou num tempo que dá para dizer com total definição mas a gente vendo o prognóstico era muito ruim tudo que está acontecendo mostra que o corpo dele está cada vez mais frágil que tem outros problemas além do cérebro e a gente consegue deliberar em relação por exemplo a uma retirada de suporte retirada de dieta coisas desse tipo falando um pouquinho de fragilidade é bem difícil de prognosticar a curva da fragilidade a gente brinca que o paciente fica serrilhando então o cara tem uma funcionalidade muito baixa pode viver anos acamado no contexto da demência etc mas tem algumas maneiras de tentar avaliar um idoso se ele for frágil qual é o prognóstico então uma delas uma dessas maneiras é uma ferramenta que está dentro do iprognóstico então o iprognóstico é um agregador da Universidade da Felipóna de São Francisco e chama índice de Valter que ele basicamente olha a funcionalidade quantas atividades diárias ele consegue fazer sozinho se ele tem IC ou não se ele tem câncer ou não se o câncer for metastático ou não se tem uma DRC ou não se a abomina é mais baixa se a abomina é intermediária ou baixa e aí ele vai te dando mais pontos e aí esses pacientes que tem pontuou por exemplo mais do que 6 no Walter você vê que a sobrevida em um ano é bem ruim beleza esse cara deve ter para pontuar maior do que 6 DRC, câncer ou IC então talvez você poderia olhar pelo viés daquela outra doença mas ele leva em consideração a atividade funcional e a atividade de vida diária e a abomina que é o que a gente às vezes vai falar vou pensar na doença mas vou pensar também no estado funcional e no estado funcional mas é uma maneira mais objetiva de fazer que permite você talvez prognosticar esse paciente num contexto mais longo perdão aqui é para mostrar só o e-prognosis e falando de uma outra ferramenta que é a ferramenta que eu mais gosto que é o CFS o CFS também é conhecido como escala visual de fragilidade ou escala de Rockwood é uma escala bem simples também pensada por uma triagem a ideia que num contexto de acompanhamento geriátrico você faça uma avaliação geriátrica ampliada você faça outras coisas mas para um generalista você saber o CFS é muito importante e eu vejo que isso é uma das coisas que a gente tem muita dificuldade a gente não coleta tão bem essa história de como era a funcionalidade de antes e a gente não é muito objetivo nisso porque é mais comum você chegar numa UTI e você ouvir alguém falar era um idoso mas era muito ativo mas o que é muito ativo era uma idosa mas ela já estava meio ruim mas o que é meio ruim é a camada ou precisava de ajuda para ir no banco é muito diferente então a ideia do CFS é ser objetivo quanto a isso é interessante pensar que o CFS 1 é o que eles chamam de muito robusto são as pessoas mais ativas dentro da sua idade entre você pegar sei lá várias pessoas de 80 anos quem é muito ativo eu brinco que assim é o velhinho maratonista é o o Drauzio Varela né tudo bem a gente teve agora lá uma série na Netflix não sei se vocês viram do Blue Zones você tem nonagenários centenários que são ativos ok esses caras são CFS 1 mesmo mas muitas vezes a gente fala ah fulano está bem mas ele faz exercício regular provavelmente não e claro que isso é um fator de saúde para todo mundo não só quem é idoso mas quem não é idoso perde isso está muito relacionado a sacopenia outras coisas aí o 2 seria esse paciente que não faz mais exercício físico regular mas é muito ativo vai para a praia dá uma corrida joga uma pelada no final de semana e a maior parte dos nossos velhinhos que a gente fala que é ativo provavelmente está no 3 os problemas médicos estão controlados mas de vez em quando podem fazer um pouquinho de caminhada não fazem mais do que isso né então essa que é a diferença nossa ela é muito ativa mas é muito ativa 1, 2 ou 3 porque a gente vai ver que o prognóstico tende a mudar um pouco 4 é o que a gente chamava antes de vulnerável paciente que não é dependente para as atividades mas ele tem alguns sintomas às vezes não consegue subir escadas às vezes não consegue andar mais do que um quarteirão ou só tem uma queixa meio inespecífica de ah tô ficando mais devagar ou fico muito cansado isso já seria essa mudança do 3 para o 4 os 5 pacientes que tem realmente objetivamente mais lento precisa de ajuda por exemplo para banco para transportar aquele cara que começa a quase não sair ou não sai sozinho aquele paciente que precisa de ajuda para tomar ban para arrumar o banheiro para arrumar as coisas de casa precisa de ajuda para poder cuidar da medicação pode até fazer alguma coisa lavar uma louça mas não faz mais muito do que isso em casa 6 seria a fragilidade moderada que a gente vai ver os pacientes que tem totalmente limitados para sair e para cuidar da casa às vezes podem precisar de um pouquinho de ajuda para tomar banho para se vestir mas ainda são bem independentes para autocuidar mas é isso o idoso que já não consegue sair de casa que não consegue cuidar da própria casa já está num CFS 6 que a gente vai ver que tem uma implicação prognóstica gigante e CFS 7 e 8 são o que a gente considera terminalidade então o 7 é totalmente dependente mas está estável não tem chance de morrer em 6 meses é uma coisa bem subjetiva e o 8 é o cara que está totalmente dependente e chegando do fim de vida você acredita que ele não vai recuperar nem de uma doença menor isso aqui é bem subjetivo e é bem difícil de fazer o que é 7 o que é 8 mas a gente vai ver que em geral o prognóstico tende a ser mais ou menos igual para o 7 e 8 é interessante saber que o 9 não é que é pior do que o 8 a ideia do CFS é que é uma escala que vai de 1 a 8 e o 9 é uma maneira de codificar aqueles pacientes que estão em fase final de vida mas que não é por causa da fragilidade então o 9 pode ser um cara que por exemplo era robusto ou era pelo menos levemente frágil e tem um câncer agressivo avançado não vai fazer tratamento de doença e eu acredito que ele vai morrer em 6 meses então se eu colocar esse cara como 3 eu vou enviesar meu estudo porque ele está morrendo mas não é por causa da fragilidade então é meio que uma categoria à parte o 9 é uma fase final de vida não relacionada necessariamente à fragilidade e é interessante para que serve isso então tem uma corte britânica que eu gosto de citar bastante que olharam um desfecho da internação hospitalar após uma parada que é respiratória correlacionando com nível de fragilidade e quem eles colocaram como 1 e 2 a gente teve 57% dos pacientes que morreram naquela internação ou seja 40% dos pacientes têm alta interessante entender até no texto no título do artigo eles colocam como que o status de fragilidade prediz a futilidade da RCP é um conceito de futilidade um pouco mais amplo porque se a gente pensar como futilidade fisiológica que é uma escola mais forte em relação à bioética até o CREMESP se posicionou ano passado nesse sentido pensando em futilidade fisiológica diretamente o objetivo da restação cardipomunar é o retorno a circulação espontânea então tem pacientes aqui que talvez se tornaram a circulação espontânea podem ter vivido mais algum tempo não sei com que capacidade de interação com o meio externo etc mas acabaram morrendo naquela mesma internação mas pensando nisso paciente que não sai da internação 40% dos pacientes que são muito robustos não saem e o que é mais ou menos parecido com parada cardinspiratória em geral principalmente se você começa a colocar em agregado paciente com comórbido ou paciente com um ritmo de parada não chocável claro se você olhar paciente com ritmo de parada chocável o número de sobrevida é muito maior que isso mas se você olhar um agregadão muitas vezes vai estar próximo disso ou seja quem é robusto é mais ou menos igual quem não é idoso mas quem é idoso médio a gente já cai isso de 40% para 20% e quem é maior do que 4% ou seja 5%, 6%, 7%, 8% 100% das pessoas morreram naquela internação então é interessante a gente pensar que baseado nos dados desse estudo se a gente for ver aqui o que é 5% aquela pessoa que está um pouquinho devagar precisa de ajuda para ir no banco consegue sair de casa mas não sai sozinha e a gente não talvez não tenha essa correlação que se essa paciente tiver uma parada cardinspiratória a chance dela sair do hospital é praticamente nenhuma então a gente entender que essa fragilidade mesmo que moderada é importante no contexto prognóstico e aqui trazendo uma outra relação de fragilidade com o PCR eles usam uma outra avaliação que é o RAI mas eles usam um corte de RAI 40 e quem tem fragilidade a mortalidade de 30 dias é muito mais alta e a possibilidade de alta que não seja para casa ou seja para uma instituição de longa permanência etc também é mais alta então o desfecho de quem é frágil e tem recitação e passa por uma recitação que vai pulmonar em geral é muito ruim e aqui falando já encerrando é uma publicação recente de vários apresentadores mas incluindo o Daniel Forte falando um pouco disso qual que é a trajetória dos idosos ou muito idosos nas UTI e aí é interessante pensar que os pacientes muito idosos quando vão para a UTI você precisa de correlacionar algumas outras coisas para entender qual é o desfecho de um ano esse cara está em terminalidade ou não eu preciso de discutir algumas coisas ou não a ideia de você fazer trial é muito útil para você mitigar a incerteza ou seja eu não tenho certeza se esse cara vai sobreviver ou não mas em geral nos primeiros 2, 3, 5 dias eu tenho essa resposta e aqui ele sugere é interessante a gente pensar que é uma decisão compartilhada mas que envolve vários fatores de uma maneira parecida com aqueles esquemas que a gente começou falando sobre o método de 4 passos sobre a ideia de integrar algumas coisas dentro de uma triagem de cuidado paliativo oportuno e aqui ele traz especificamente uma sugestão dos pacientes que são idosos e passam por uma UTI você tem os pacientes que não são frágeis muitas vezes eles perdem a parte da funcionalidade ficam na UTI ficam ruim mas se recuperam depois descem um degrau eles não voltam exatamente como eles eram antes da UTI mas muitas vezes podem sobreviver por semanas a meses e mesmo que de uma maneira que ele coloca a sobrevida seja parecida com pacientes que tem pacientes mais novos do mesmo sexo etc muitas vezes eles tem maior impacto na qualidade do que quem é novo e passa por uma UTI aí ele coloca que paciente que é pré-frágil muitos vão morrer e que talvez alguns pacientes vão ir de alta mas muitas vezes vão precisar de um esforço de transição e paciente que é muito frágil em geral você vai para a UTI e acaba morrendo e aí a ideia é de você tentar entender e seguir esses pacientes entender o que a gente está usando de recurso e o que está tendo de retorno disso isso é uma visão muito mais mágica a gente pensar e falar vou fazer CFS se o CFS se for maior do que tanto não vou mandar para a UTI ou não vou reanimar a ideia não é ser rígido mas levar isso em consideração na hora que você for deliberar sobre o plano de cuidado e alguns desses dados pelo menos quando eu fui acessando eles me surpreenderam um pouco que o prognóstico por exemplo no contexto de percação de humanidade no contexto de uma parada em paciente muito frágil qual é o número real de sobrevida de tempo etc então voltando um pouco lá no que a gente colocou por que se comunicar perdão por que prognosticar para a gente poder comunicar bem e construir um plano de cuidado adequado se eu não ser o prognóstico eu não consigo deliberar de uma maneira adequada como que eu vou fazer vou integrar percepções subjetivas da equipe multidisciplinar com dados objetivos os dados objetivos podem me ajudar nesses cenários intermediários em alguns contextos oncológicos e tudo mais e aí quais scores usar aí eu trouxe aqui uma lista mas basicamente PIP e PAPS PPI PIP PIP e PAPS para câncer você pode usar agregado lá dentro do predio de survival pode ajudar principalmente nos contextos com câncer um pouco mais precoce lentes se o paciente tiver derramatural maligro pode usar o ice-corpo para os pacientes com AVC isquêmico crash impact para AVC morrágico CFS para fragilidade e vários outros a ideia era falar um pouco disso se depois vocês tiverem algum interesse em alguma dessas fontes algum artigo fico à disposição para mandar para vocês só me mandar uma mensagem no whatsapp ou por e-mail e aproveito para lembrar e convidar a gente vai ter uma reunião da câmera técnica na semana que vem para continuar voltar os trabalhos da câmera técnica esse ano e eu fico muito feliz com o trabalho que vem sendo feito no Vila e acho que tem muito essas trocas tem muito para agregar para a gente no contexto da câmera técnica também nossa foi muito boa a aula muito boa é que tem bastante coisa para falar pelo menos é uma hora e meia é muita muita coisa você deu conta de falar de bastante coisa tinha umas perguntas no chat deixa eu ver até me adiantei de uma respondida pelo avançado tempo como a gente já passou um pouquinho que eu ia sugerir o Rodrigo deixou o e-mail dele então acho que se alguém tiver alguma dúvida específica para mandar para ele se tudo bem acho que a gente pode trazer de novo esse assunto para complementar com as outras doenças também e fazer uma complementação dessa aula que foi bem legal e aí já emendar até no passo 2 do artigo do Dani de falar um pouco aí de como a gente junta isso para tomada de decisão a gente pode até bolar uma aula assim perfeito é não dê uma olhada aqui todas as respostas que você deu eu concordo totalmente é a maior parte de jogar no Google ICS, Lente, Promise tem tudo no MDCalc dá para baixar no aplicativo no celular ou dá para usar no site o Pips tem essa coisa da UCL lá que é até meio que baseado no RedCap então até um dos nossos sonhos é tentar a gente está começando a fazer um RedCap no HC aqui tentar ver se dá para colaborar incluir ele no nosso RedCap eu vi a parte do FESC concordo para a gente poder prognosticar a demência e o Pips como PPI como PAP só paciente oncológico e vale a pena nem comentei muito isso mas o Pips e o PPI não tendem a ser muito bom para neoplasias hematológicas neoplasias sólidas e o contexto de tumor do sistema nervoso central a gente também vê que ele não vai muito bem exato gente queria super agradecer a presença de todos nessa segunda-feira principalmente do Rodrigo vou marcar uma próxima para continuar nas outras coisas e emendar já no passo 2 prometo que vamos ter essa segunda opção e essa aula fica gravada assim que eu tiver o link eu mando para vocês eu ponho lá no grupo e acho que a Fran deixou também um questionário aí quem respondeu deixou o e-mail tudo a gente encaminha valeu gente muitíssimo obrigado gente boa noite desculpa passar aí do tempo mas sempre um prazer foi por uma boa causa até mais gente boa noite